...família, de tudo ver... Hoje em dia, o teu link com o Porto Alegre é nada. Não, meu pai e minha mãe moram lá, em Esteio, na cidade que eu nasci. E quando eu vim pra cá, eu sempre fui muito. Agora eu não tô indo tanto, mas as passagens tão muito caras que tá tudo uma merda, né? Mas eu sempre fui todo mês, eu ia uma, às vezes duas vezes, passagens a 200 reais. Teve um momento ali também, logo no início da carreira, que eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Tipo, tu falou que começou a ganhar dois contos por show. Eu fiz o festival lá no Sul, rindo a full, e aí eu consegui os caras da rádio, aí o meu sócio na época também, que é meu sócio no comedy. Quando eu vi eu ganhei seis contos no show, eu falei... Ah, seis contos é dinheiro. É muito dinheiro, mas era um por mês desse, né? Mas era seis contos, eu disse, não, então vai rolar. Aí comecei a alugar o meu segundo lugar em São Paulo, morando com outros humoristas, com Osmar, com o Camejo e com o Rominho. Aí depois conhecemos o Ventura, tiramos ele da sarjeta. Aí, eu fui falando isso pra ele, porque ele era outsider do circuito, né? Assim, a gente tava meio do circuitinho, o Murilo Couto era amigo do Coisa, eu conhecia, então a gente tava dentro do circuito, a gente fazia nos melhores lugares da época. Mesmo amadoramente, vocês já estavam na TV, voando, isso é 2013, 14, né? E a cena do stand-up, a galera não tava mais tão curiosa pra ver o que é stand-up, já tinha entendido, né? Agora eu quero ver o Rafinha. Gosto desses aqui. Desses aqui, eu quero ir lá ver esses aqui. Mas nisso o Ventura tava no bueiro, no bueiro. Só que o Ventura tava fazendo a rique, mas lá, os bagulhos, ele tava fazendo umas outras coisas, né? Essas coisas que até hoje existem, a gente não sabe. E o Ventura começou a ficar nosso amigo, foi num bar ao vivo, começou a dormir lá em casa, lá onde eu morava, eu, Osmar e o Camejo. Muito empolgado. Entrava com uma energia, fudia isso. Eu me lembro que o Ventura, uma vez, alguém me mandou um vídeo, alguma coisa. Era uma alegria, uma gratidão que me enchia o saco. É assim, né? Obrigado, o amor que eu sinto por vocês. Falei, para, Ventura, para. Mas depois ele desenvolveu isso e ele... Uma Ventura do caralho. É, e o Ventura tinha um negócio também que eu acho que ele começou... Muita gratidão, ele tinha muita gratidão. Muito. Ele começou a gostar de mim, o Ventura, porque eu acho que isso aí me irritava. E aí eu ficava mais assim, eu dava um... A galera, ei, eu falava, bula, vê esse chatão, falava pra ele, sabe? Oh, cara, menos energia, Ventura, que a gente tá aqui no... Eu dava uns cortes de energia pra ele. E aí ele começou a gostar mais de mim, assim. Por conta de eu dar uns cortes nele e de... Mano, menos... Aí nós desenvolvemos essa relação, que às vezes ele reclama até também, que eu fico xingando ele e umas coisas. E, mano, eu vou parar de falar com você. Ele manda uns áudios, assim, cara. Pô, eu não quero saber, né? Eu tô dando uma xinga. Coisa meio de irmão, assim, de cara que é muito amigo, né? O Ventura virou meio que um... Quase que um... Um líder da galera, assim, né? Ou não? Faz sentido? O Ventura, faz, faz. Depressão que eu tenho, nunca ninguém me falou isso. Eu acho que o Ventura só... Como ele tem muito mais seguidores, né? E ele tem um jeito de se portar como um showman, assim, como um cara que chega e daí a luz tá de trás e ele tá fazendo uma pose igual aos Black Street Boys, sabe assim? Tem isso? Não, tem tudo isso, né? Assim, é tudo... Essa luz não tem. Não sei se nesse, mas já deve ter tido em algum. Eu acho que eu lembro que eu vi ele gravar um, sabe? Olha, Ventura, cara. Tem um pouco disso. E ele gosta de fazer essas coisas e de... Raposo de quebrada, aí é tudo, né? Ele se veste muito bem, ele leva um figurino pra cada show, sabe? Se faz três sessões, eu acho que isso é uma preocupação de estrela. De estrela, é. Né? E não tô dizendo que ele estrela, não. Porque eu acho que tanto que ele é estrela, até ele não estrela nada. Pra mim isso, Ventura, pra mim, pessoalmente, todo esse misancene, absolutamente ridículo. Pra mim. Isso. Pra você, funciona pra caralho. E outra, é uma preocupação artística que ele tem, que eu acho foda. Porque constrói um link com a turma, a turma se vê ali. Um cenário. Eu tava conversando com quem aqui que veio, não me lembro com quem. O Ventura, ele não tem seguidor, ele tem meio parceiro, assim. As pessoas que seguem ele, querem fazer, querem se vestir. O cara que cria tendência. Cria tendência. Tá no FIFA, tá no não sei o que. E vai bem pra caralho no palco, é um cara engraçado pra caralho, é muito bom. Mas ele tem... Storytelling é bom pra caralho. Tem todo um misancene ao redor dele. Tem, tem tudo isso. E eu sempre... Eu não tenho tanto... Eu até acho umas coisas legais. Mas eu me sinto meio mal, sabe? Eu tô falando, pra mim não serve. Não me serve. Mas pra ele funciona muito e fica natural. É. Por isso que eu falo, pra mim, ridículo. Não gosto... Isso. Eu paro o show, faço um negócio assim. Isso. Não tem banho. Exato. Não tem banho. Obrigado.